Oi galerinha aí do canal, meu nome é Ivanildo e o vídeo de hoje é para você que pensa em plantar manga em vaso, mas não sabe se vai dar certo, se ele vai produzir aí no vaso. Então hoje eu vou estar mostrando para vocês que dá certo sim. Aqui no quintal tem alguns pés de manga plantada em vaso. Essa aqui é a manga palmer, está plantada nesse vaso de 60 litros, ali eu tenho um pé de manga tomer, plantado nesse vaso de 70 litros e vocês podem notar que ele deu bastante manga, umas mangas bem grandes, já estão amadurecendo, já colhemos algumas, tem vários talinhos aí que nós já tiramos, eles amadurecem e vão caindo no chão. Essa aqui já caiu, está bem madurinha e ele é bastante produtivo, mesmo sendo plantado em vaso, deu bastante manga. Temos manga até escondida aqui. Vocês podem ver que é possível sim ter manga plantada em vaso. Nos próximos vídeos eu vou estar mostrando para vocês como fazer muda de manga para ser plantada em vaso e ter sucesso. Eu vou esperar só enraizar aqui, eu vou estar mostrando duas maneiras de fazer muda. Eu gosto sempre de mostrar o resultado, então estou esperando mais um pouco para mim estar mostrando o resultado para vocês e mostrar como fazer para ter sucesso. está mostrando as duas maneiras. Olha aí galerinha, manga produzida aqui no vaso. E agora nós vamos estar cortando uma manga dessa. Vamos ver como que ela está por dentro. Vamos cortar essa aqui. Olha aí, perfeita, produzida aí no vaso, igual as que é produzida no solo. Um tamanho bem grande, uma cor linda. Essa é a manga tome. Muito bem formada, cheia de massa. Olha que legal galerinha. Agora vamos provar um pedacinho aqui, vamos ver se está doce. Muito doce, bem docinha. Uma delícia. Para você que sonha em ter um pé de manga produzindo no vaso, vale a pena você plantar. Pode escolher um vaso de 30 litros. Se for maior, melhor ainda. Mas a partir de 30 litros você já consegue produzir manga em vaso. Então é isso, foi mais um vídeo aqui do canal. Era só para estar mostrando para vocês o que é plantar manga em vaso. Que é possível produzir no vaso. Produz uma manga normal, igual as produzidas diretamente no solo, quando é plantado no solo. Fica a todos com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.